E aí, quarta-feira, primeiro de fevereiro, hein? TVC na rua, direto lá do Jardim Oiti, vamos atender uma reivindicação do Donizete Souta, ele que mora no bairro, né? E mandou pra nós aí essas imagens. Terreno baldio. Ah, mas isso dá uma dor de cabeça, né, meu amigo? Rua sem pavimentação. Eita, dá dor de cabeça também, né? Mais terreno e mais rua sem ação. Eu preciso falar? Lógico que eu tenho que falar. Terreno baldio, olha aqui, segura aí, diretor. Galhada. Aqui é lugar de depositar isso? Seja sincero. É. Tá escrito aqui, depósito de lixo? Tá escrito aqui, deposite você também todo o seu lixo? E por que que as pessoas insistem em descartar lixo onde não é o local propício? O problema vem com o acúmulo. Tá vendo? Acúmulo. O mato alto, vai tampando o lixo. Obrigado, diretor. E vai tampando. Posso segurar naquela tela mesmo? Depois a gente vai pra esse outro probleminha aí. Consegue? Desculpa. Aí, problema do terreno baldio, é isso aí, ó. Você tá vendo? Vai descartando, vai descartando, vai descartando, vai descartando. Surge insetos, animais peçonhentos. Aí tem um resíduo ali no meio, daqui eu tô vendo que parece uma lata. Acumula, essa folhagem aqui também acumula água parada. E aí, o mosquito Hedes aegypti faz a festa. Quem sofre? Pergunta. Eu? Alternativa letra B, você? Alternativa letra C, todos nós? Parabéns. É a letra C. todos nós. Até o irresponsável que jogou, descartou de forma errada aí o lixo nos terrenos baldios. E detalhe, esses terrenos no Jardim Oiti ficam bem próximos lá do hospital regional. Certo? Volta pra cá, diretor. Aí, ó, aquela outra foto ali, ó. Bem próximo, no fundo tava lá o hospital. Rua, aí a rua sem asfalto, rua sem a pavimentação. Em dias como esse, que tá na foto, sol é a poeira, não dá trego. Sujeira pra dentro de casa. Em dias de chuva, certeza certeza absoluta que essa rua fica intransitável. Sequências. E tá lá o hospital. Ó lá o hospital bonitão. Ô, Dona Izete, obrigado pela sua participação. Nós entramos em contato com a Prefeitura e o retorno é sobre os terrenos baldios. A Prefeitura já notificou todos os proprietários dos terrenos por edital para fazer a limpeza. Caso não limpe, é multa. Reincidência, multa ao dobro. Tá certo? E sobre a pavimentação, o secretário de obras, Osmar Dias Pereira, em entrevista nessa semana, durante o RCN Notícias, afirmou que tem licitação aberta para atender aí alguns bairros os mais críticos para receber obras aí na pavimentação. Não quis dizer qual bairro está, mas a gente já sabe que o Jardim Eldorado é bem provável que esteja. O da rua Antônio Pinedi, Vila Aro, né? Lá em cima. Também deve ser um, porque lá a situação, viu, Donizete, é bem pior. Eu sei que aqui também está difícil. Está difícil, não é fácil, mas por lá a situação está bem... Estou só deduzindo, tá, gente? Ele não quis dizer quais são essas frentes, mas que essas obras vão acontecer assim que a chuva dá uma trégua. Não adianta nada meter uma patroa aqui no meio dessa rua, aí, meu amigo, aí fica pior do que já está. Beleza? TVC na rua, direto do Jardim Oiti, atendendo a demanda do Donizete. Agora há pouco a Mari mostrou uma foto do Marcelo Batista, também já vamos encaminhar para a Prefeitura e amanhã a gente traz aí a resposta.